De fato e de verdade, o Paraceratério, ele é um animal com muita, mas muito capricho. Olha isso, olha o jeito dele. Cara, Prehistoric Kingdom dando mais um show de animação de modelagem pré-histórica. Fala aí, sobreventes, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Prehistoric Kingdom. Faz tempo que Prehistoric Kingdom não aparece aqui no canal, né? Pois é, meus amigos. Atualização 6, trouxe uma nova criatura que é o Paraceratério. Olha só, um novo animal, descubra duas espécies de Paraceratério e o seu parente menor do tamanho de um cavalo, o Juxa. Que incrível, né? Temos também caixas de doação, coloque as caixas de doação para ganhar doações mensais dos visitantes do parque e estilos de pedra que remove as rochas com suas novas opções de substrato, de musgo, areia e neve. Muito legal, né, meus amigos? Vou mostrar isso tudo para vocês agora. E bem, meus amigos, estou aqui próximo do cercado dos rinocerontes lânudos. Pessoal, como você pode perceber, aqui ficou meio estranho, né, mano? Aqui está escrito rinoceronte, mas, infelizmente, parece que algumas letras entraram para dentro da pedra. Que maravilha, ficou rinoceronte lânudo, grande rinoceronte lânudo. Bom, os rinocerontes lânudos, bem como os mamutes, estão aqui. Eu vou inserir aqui os Paraceratérios. Mas só para falar para vocês que rinocerontes lânudos são maravilhosos, simplesmente incríveis esses animais. Olha só, que coisa maravilhosa. O rinoceronte, ou o Siloodontar, é um relativo ao rinoceronte de Sumatran. Sim. Com certeza. Cara, é uma criatura maravilhosa. Eu sempre gosto de vê-los, porque eles são realmente muito lindos, muito lindos mesmo. Bom, essa aqui é a Nádia. E agora, galera, eu vou mostrar para vocês a nova adição aqui do Prehistoric Kingdom, que é o Paraceratério. Vamos dizer aqui, olha, ele está aqui. E nós temos, na verdade, duas espécies de Paraceratério, né? Esse aqui que é o Paraceratério Transoralicum. Meu Deus, é terrível falar isso aqui, mano. Meu amigo, fala sério. Esse aqui é o macho. A fêmea e o macho não têm diferenças de cor. Tem uma leve diferença no tamanho. O macho é um pouco maior do que a fêmea. Nós temos aqui o Paraceratério Bugchense. O macho aqui é enorme. Bonito esse Paraceratério, hein, rapaz? E a fêmea é menorzinho, o macho é maior. E nós temos essa espécie aqui, que é o Juxia, que é do tamanho de um cavalo, né? Olha só que bacana. Eu acho isso aqui é um grande diferencial do Planeta Zulcarra. Que fabuloso, mano. Esse aqui é o macho e a fêmea também. Eu vou fazer os dois. Eu vou fazer esse Paraceratério normal. Eu vou fazer o macho e o macho também para colocarmos juntamente com ele. Então, macho e uma fêmea. E vou fazer o Juxia também. Macho e uma fêmea. E eu gostei demais. Simplesmente é uma criatura maravilhosa. Como vocês podem perceber, ele requer um nível a mais de floresta. Então, talvez eu esteja pensando em fazer uma cela, uma jaula, aliás, apenas para eles. Mas, tanto o Juxia como o Paraceratério normal, eu acho que tem... Não, eles têm coisas diferentes. Eles são de biomas diferentes. Ah, interessante. Aglomeração e exposição. Robustez. Água, floresta. Tá, praticamente esse aqui precisa de mais floresta. Viver em ambientes separados. Tá, eu vou fazer... Vou colocar o Paraceratério junto com os amigões aqui. Vamos lá, libertar os dois animais. Vou colocar um aqui e o outro aqui. Perfeito, mano. Olha só o tamanho desse animal. Se não me engano, é o maior mamífero que já andou sobre a terra. É o Paraceratério. E ó, a fêmea e o macho já estão se aproximando. Vai ficar muito mais evidente aqui. Cara, como ficou lindo esse animal, mano. O Paraceratério tem definitivamente os melhores modelos. É um absurdo. Olha isso, cara. A maneira com que a chuva bate nele aqui, ó. A pele dele brilha. Paraceratério pode parecer totalmente alienado, no primeiro lugar. Mas olhe de novo. Você vai ver a resenvolução com seu relativo moderno, o Rhinoceros. Enquanto o rinoceros' rinoceros pode ser considerado bem inútil, e os os olhos do Paraceratério fazem o seu rinoceros' rinoceros algo para se observar. Talvez o social é a única coisa que realmente precise para ele. Mas, cara, eles estão ótimos aqui. Eles estão confortáveis. Basta saber se... É, eu acho que mamutes e rinocerontes estão concordando em viver juntamente com os Paraceratérios. Gostei, cara. Esse aqui está fabuloso, tá? Ele só precisa de sustento. Ele está com fome, está com sede. Acredito que eles indo beber água ali naquela grande lagoa. Nós temos uma grande lagoa aqui, ó. Eles vindo aqui para beber água. Vai ficar tudo certo. Vai ficar tudo ok. E agora basta colocarmos... Ahn... Os outros. Eu acho que aqui seria um bom lugar para colocar o Juxia. Aqui é onde eu tenho o Silófise. Olha só como você pode perceber, ó. Os Silófises, eles estão se alimentando aqui. Olá, Silófises. Vamos ver o que o Nigel Marvin tem para falar sobre eles. O Silófise é, sem dúvida, o dinossauro mais icônico do período Triassic. É quase certo que é também o nome do dinossauro mais complicado para dizer. Se você tiver algum tempo nas suas mãos, eu recomendo ouvir os visitantes. Tente de ouvir o seu nome. Coel-O-Fis-Is, nunca falha em fazer-me sorrir. Pois é, meus amigos. Cara, que legal, mano. Muito, muito legal. Aqui o Silófise. Ele já está deitado aqui, ó. Para descansar. Olha só o olhar dele, cara. Olha só a maneira como ele olha. Realmente muito legal, cara. Um dinossauro do período Triassic, como falado pelo Nigel Marvin. Então, isso aqui realmente é muito, muito legal. Olha só como ele olha. Ih, maluco, vai deitar? Não, não há mimir, mano. E o pior de tudo é que eu coloquei aqui um lugar bacana para eles deitarem, para eles dormirem. Isso porque aqui, se não me engano, tem outra espécie de dinossauro aqui. E eu acho que eu vou colocar o Juxia para cá. Deixa eu ver aqui. Olha só. Tem o Silidossauro, olha só. It's always a pleasure to run into a fellow Brit so far away from home. Meet Silidossauro, an early armoured dinosaur from England and Ireland. The relationship between Silidossauro and the other armoured dinosaurs, Stegosaurs and Ankylosaurs, is the subject of hot debate in the scientific community. It's been well over a century since that discussion started, and we're still not completely sure where this fella fits in. Pois é, meus amigos. Quem diria, então, não sabe ao certo se Selidossauro é mais próximo de Ankylossaurídeos ou de Estegossaurídeos. Isso é bem interessante, né? E aqui, como eu falei para vocês, olha só. Uma outra lagoa muito linda. Cara, fala sério. Pessoal aqui não é muito bonito, né, mano? É muito bonito. Eu não estou conseguindo selecionar eles e manter eles focados. Será que é rastrear animal? Ah, é rastrear animal. E tem outro Selidossauro aqui, ó. Olha que bacana. Esse aqui com uma cor mais alaranjada. Esse é o macho de Selidossauro. E, por fim, eu vou colocar o Jusha aqui. Eu acho que é assim que se fala, mas a gente vai ver já já o Nigel Marvin falando. Mas eu tenho o Dilophosaurus aqui também, ó. Que modelo lindo, né, mano? Pois é. Olha só, cara, como eles são bonitos. Aqui é o Femio Macho. Olha o som deles, cara. Que fabuloso, né? Bom, já vimos o Paraceratério, já vimos o Selidossauro, já vimos o Dilophosaurus, já vimos o Silophus. E agora vamos ver o Jusha, cara. Eu acho que é assim que se pronuncia, mano. Eu vou... Eu estou conhecendo pela primeira vez esse animal. Vamos lá. Eu ainda não tenho todos os macetes, então com certeza tem uma maneira de chegar aqui mais rápido. Mas eu não sei porque, né? Eu realmente tenho uma certa dificuldade. Olha só a diferença de tamanho. Eu não vou colocar ele, não. Mas vamos dar uma olhada aqui na diferença de tamanho. Ó, o Paraceratério já veio aqui. Olha só, parece um filhote, mano. Se colocado do lado do Paraceratério. Muito bacana. Já está ficando de noite, muito provavelmente eu vou esperar ficar de dia para colocar ele. Mas aqui parece que nós temos um lugar bacana para ele ficar. Por que aqui não está... Não... Ah, não. Aqui dá para colocar. Dá sim. Então vamos lá. Vamos colocar ele aqui. Vamos colocar outra fêmea aqui. Então temos a fêmea e o macho de Jusha. Que bacana, cara. Muito legal. Eu acho que o amigão, o Nigel Marvel, não vai falar. Porque ainda assim é um Paraceratério, sabe? É só uma outra subespécie. Se ele for falar, ele vai falar coisas sobre os Paraceratérios. Agora, o que chama a atenção é essa crina aqui dele, cara. Que faz muito lembrar os cavalos, né? Olha só esse aqui, ó. Olha só que animal magnífico. Olha o olhar dele. Mano! Olha o jeito que os lábios do animal se projetam. Fala sério. Esse animal é fabuloso, mano. Olha só, cara, como o capricho que é feito. De fato e de verdade, o Paraceratério, ele é um animal com muita, mas muito capricho. Olha isso. Olha o jeito dele. Cara! Prehistoric Kingdom dando mais um show de animação de modelagem pré-histórica. É um jogo que realmente precisa ser analisado. Ele tá passando por dentro do Silopes. Que coisa horrível. Mas olha só, cara, que coisa maravilhosa. A crina dele é a maneira com que pega aqui o vento, né? E ela se move. É muito legal, cara. Quero ver alguma animação dele a mais enquanto o jogo tá salvando. Aí ele... Olha só como laga quando o jogo salva. Mas é o autosave do game, né, cara? Mano, fantástico! Eu amei esse Paraceratério, mano. Tem pessoas que estão subindo nas outras pessoas. Ali é impressão minha, mano. Acho que é impressão minha. Não, tem gente subindo nas outras pessoas. Ah, não. Elas estão subindo aqui na pedra. Parem de subir na pedra, mano! Parem de subir na pedra, mano! Vocês não estão na casa de vocês. Não estão na casa de vocês. Para de subir na pedra, tio. E olha isso. Olha o comportamento. Olha o comportamento. Cara, isso é demais, mano. Cara, isso é demais. Cara, que animal magnífico. Mano, que animal lindo. Mano, o Prehistoric Kingdom é maravilhoso. O Prehistoric Kingdom é maravilhoso, cara. Olha só o olhar dele. Meu, que fantástico, mano. Que fantástico. Que animal fabuloso. Vou dar uma olhada no outro Paraceratério, já que esse Juxia já está bom aqui. E olha só, temos o outro Paraceratério aqui. Vamos lá, senhor. E ele vai se deitar. Ele tem o mesmo olhar, mas sem a crina. E extremamente maior. Como eu falei para vocês, maior mamífero que já tem. A distinção do rino norte do rino, as pessoas perguntaram se a mesma tecnologia que o Paraceratério terreno pode ser usado para conservação de rino. Infelizmente, esse esforço é gastado sem material genético de diversas genéticas. A diversidade genética não é tão grande para animais que não podem ser lançados, como nós, mas uma população de rinos revivados vai sofrer de uma botulha genética. Uau! Cara, a Narguilmar vem sempre dando um show, né, cara? E as legendas agora em português facilita demais. Olha só ele dormindo aqui. Esse aqui é o macho. Onde está a fêmea? A fêmea está vindo, olha só. Ela está vindo para cá. Olha o som que ela fez, você viu? E os dentes que ela tem posicionado para baixo. Cara, que maravilha, cara. Que animal fabuloso. Mais um grande animal, mais uma grande atualização do Pre-Restore Kingdom. Lembrando, galera, que o Paraceratel está gratuito para você que tem o Pre-Restore Kingdom. Muito, muito legal, velho. Fala sério. Eu amei essa adição. E eu vou fazer um cercado. Na verdade, eu vou ver a galera. Se eles já têm aqui uma... Algumas outras... Como é que se fala? Se eles já têm um cercado apenas para Paraceratelio. Porque eu quero muito isso, cara. Quero muito ver esses cercados apenas para os animais. Cada animal vai ter seu cercado com as suas próprias necessidades. E vou fazer um parque bem bacana. Mas, basicamente, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, de compartilhar, é claro. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Pois, a qualquer momento, eu posso voltar com mais um vídeo de Pre-Restore Kingdom. Porque você já sabe, a vida sempre encontra o meio.